Dura em Porto Alegre Dura em Porto Alegre sem dinheiro nunca Dura em Porto Alegre Dura em Porto Alegre sem dinheiro nunca Grana no bolso, só no sufoco Espera mais um pouco que ele é gratuito Porto só em Porto Alegre além de linda é gratuito Grana no bolso, só no sufoco Espera mais um pouco que ele é gratuito Porto só em Porto Alegre além de linda é gratuito Eu tô morrendo de frio aqui na beira do rio Mas vou ficar até a hora que for pra ver o sol se for Quantas cores tem no horizonte e já tentou contar Eu me perdi no mundo colorido e não sei nem te explicar Só no reflexo do sol do rio Eu me afoguei em pensamentos foram a mais de mil E nas escuras sombras dos morros distantes Eu percebi que o escuro estará aqui em instante O laranja do fogo incendiou como um fogo Na nuvem me perdi como se fosse um labirinto de um jogo E olhei pra trás e a lua vem descendo No contraste branco cinza que eu vou me entendendo Agora é claro, calmo, roxo, horizonte O sol se espede e nasce em outros montes O vento bateu, as primas subiram Lindo por do sol em Porto Alegre é o que eu admiro Poxa, você na volta do Guaíba, ao pôr do sol, sentado a grama, na volta de amigos Se sei essas coisas foi na vida Existe uma frase que diz assim O homem é um animal racional Por excelência um ser humano Isso quer dizer o que? Existe um estado de comportamento do homem Antes da vírgula Outro estado pós-vírgula Aí eu vim uma pergunta E que conjunto você pretende?